Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pedido do Espaço Digital, né, pra relembrar as antigas, né, que eu abri a caixa por aqui. E é um pedidinho de 151 reais, é um pedidinho bem rápido. Comprei algumas coisas pra mim, comprei algumas coisas pra loja, outras pedidos de cliente. E eu vou mostrar tudo pra vocês, vou pedir o like de vocês. Comentário, como é que tá as vendas de vocês, eu acho. Eu acho que as minhas tá normal, não tá ruim, mas também não tá maravilhoso. E que elas vão começar a aumentar pro mês de dezembro. Mês de novembro é normal que não seja tão bombástica assim, tá? Eu tenho aqui dois shampoos estimulantes, que é de um cliente, que é da linha de Antiqueda e Crescimento. Eu estou usando, inclusive, olha meu cabelo como está. Eu estou utilizando esse shampoo e meu cabelo tá bem grossinho. Tô gostando bastante do resultado. Também tivemos shampoo e condicionador Patauá. Peguei pra pronta entrega, pensando em usar. Porque ele também é pra Antiqueda, força capilar e tudo mais. E eu tô gostando de usar linhas assim. Eu ainda tô usando a de Lumina, mas a hora que acabar, se eu não tiver vendido ainda, eu vou usar a de Patauá. Eu ia receber a linha de Patauá pela Natura, mas aí começou a dar em falta. E aí a missão passou. E não chegou. Mas é isso. Agora eu comprei. Também chegou esses dias, fora da missão. Coloquei pra vender. Enfim. Vamos ver como é que vai ser. Manga rosa e água de coco. Rolão. Pronto. Entrega também. Pra ver como é que vai ser a saída dele. E tudo bom. Olha. Que foco maravilhoso. Condicionador Revitalização Pós-Química. Esse que eu peguei porque tava na oferta. Eu tenho uma cliente que sempre compra esse condicionador. Então eu peguei pensando nela, né? Futuras compras. E pedido de cliente tem um hidratante de andiroba 200ml. Que eu recomendei pra ele porque ele queria um hidratante com ação repelente, né? Então vai hidratar a pele dele e ainda vai ter ação repelente porque ele mora no sítio e tal. E eu indiquei esse produto. Gente, e foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comenta e compartilha, hein? Eu estou fazendo pedidos menores, sim, né? Porque eu estou em processo de mudanças aqui da minha loja. Se vocês quiserem, eu posso contar quais são essas mudanças. Eu estou cortando os poucos clientes de enfiado que eu tinha, que acho que era dois ou três. Eu já estou cortando. Então essa é uma das mudanças que eu posso falar aqui pra vocês que eu estou fazendo. Eu estou cadastrando estoque no sistema. Então eu estou fazendo algumas mudanças na loja. E eu estou focado, no fim do ano eu não estou focado em vender muito. Eu estou focado nessas mudanças. Nessas pontos que vão fazer o meu próximo ano ser melhor. Porque a gente não pode querer mudar o ano no primeiro dia de janeiro do ano que vem. A gente tem que mudar agora. Pra gente agora. Então eu estou mais nessa busca de equilíbrio mental e da loja. Do que, teoricamente, da loja também é o meu equilíbrio mental. Do que vender muito nesse Natal. Até porque eu vi que tem bastante gente com problema de estoque e tal. Então eu estou bem tranquilo. Estou bem na minha. Estou postando no WhatsApp. Estou oferecendo. Estou vendendo, sim. Entregando produto. Recebendo gente pra vender perfume, produto e tudo mais. Mas eu estou indo devagar. De boa. Fazendo pedidinhos pequenos. Porque eu já tenho também uma loja aqui com bastante coisa. E é isso. Conta aí pra mim como é que estão as suas vendas também. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.